Fala pessoal, beleza? O Edson aqui trazendo mais vídeo. Pessoal, nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês aí como baixar o Sodium e instalar mods aí no Sodium aí no Minecraft 1.18.2, tá bom pessoal? Segue, segue, passo a passo aí que não tem erro, vocês vão conseguir. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão selecionar aqui a última versão do Minecraft 1.18.2 Clica aqui em jogar, pode ser qualquer launcher, pode ser ter launcher, pode ser outros launcher, não tem importância clica aqui em jogar, beleza pessoal? Abriu que o Minecraft 1.18.2, clica aqui em sair do jogo Pessoal, vou estar deixando 4 sites aí na descrição, vocês vão ter que baixar aqui o Fabric clica aqui em download for Windows, vocês vão ter que baixar o Sodium aí, certo? Última versão, clica aqui em files, tem que ser 1.18.2, clica aqui em download Pessoal, aqui vocês vão baixar esse iris shaders aqui, clica aqui em files e clica aqui em download 1.18.2, clica em download E agora vocês baixam qualquer shaders aí, de preferência, que vocês gostem No meu caso aqui, só para teste aqui, pessoal, vamos estar utilizando aqui o Lite mesmo, tá bom? Se o der shaders Lite aqui, clica aqui em download Beleza, esses são os arquivos que nós temos aqui É no Fabric que vocês vão executar como administrador, certo? Para ele poder instalar o Fabric, clica aqui em instalar Beleza, clica aqui em ok E pode fechar isso daqui Agora, pessoal, o que vocês vão fazer? Vocês vão ter que abrir o launcher do Minecraft de vocês de novo E vão selecionar aqui a versão, no caso aqui do Fabric Loader 1.18.2 E clica aqui em jogar Beleza, estou aqui no Fabric 1.18.2 Isso eu venho aqui em opções, gráficos, já tá Na verdade, não tá aqui, né? Beleza, agora vocês cliquem aqui em sair do jogo Agora vocês vão copiar aqui, pessoal, o Sodium e o Iris Aqui, o Sodium e o Iris Clica no botão direito, clica aqui em copiar Vou apertar a tela do Windows mais o R Vai abrir essa caixinha Nessa caixinha vocês vão digitar porcentagem, app data, porcentagem E clica aqui em ok Vocês vão abrir aqui a pasta .minecraft Vão vir aqui na pasta mods E vão colar aqui dentro, beleza? Cola aqui dentro aqui o Iris e o Sodium, beleza? Você volta aqui Vocês vão na pasta de downloads Vão copiar aqui, no caso aí, o Shaders Copia E agora vocês voltem na pasta .minecraft E vão procurar a pasta Shaders Pack, pessoal Deixa eu ver aqui qual que é Shaders Pack Shaders Pack Abre ela e cola aqui dentro No meu caso aqui eu já tenho esse Shaders Então, beleza, colei aqui dentro Agora vocês abrem o Minecraft de vocês E pessoal, muito importante vocês deixar o like Se inscrever no canal, ativar o assim Pra ficar por dentro das novidades aqui Dos tutoriais que eu vou estar trazendo pra vocês Das novas versões aí do Minecraft 1.18.2, tá bom? E das futuras novas versões também Por exemplo, o Minecraft 1.19 Aqui vocês vão selecionar aqui o Fabric 1.18.2 Clica aqui em jogar Beleza Aqui eu vou entrar aqui em opções Gráficos, tá vendo que aqui já mudou Se vocês virem aqui, ó Pacotes de sombreadores Olha aqui pra vocês verem, pessoal No caso aqui já vai aparecer o Shaders, tá bom? Como vocês podem ver aqui Já tá tudo ativado E eu já tô até com o Shaders aqui, pessoal E pessoal, pra quem não sabe O Sodium, ele aumenta o FPS do jogo de vocês Entendeu? Então, por isso que é bom vocês Tentarem instalar o Sodium aí Pra ver como é que vai ficar o jogo de vocês E Shaders, o jogo fica muito bonito Olha como que o jogo ficou lindo demais, pessoal E sim, até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Obrigado.